As letras são um elemento muito importante dentro do que eu poderia chamar de poética progressiva do rock. O que eu quero dizer com isso é que para você apreciar devidamente uma composição progressiva, você precisa levar em consideração a letra, as letras que são propostas, não em todas as composições, mas em boa parte delas. Elas têm um lugar especial dentro da fruição que essa composição busca oferecer para você enquanto ouvinte, enquanto amante do rock progressivo. Eu estou iniciando hoje com esse vídeo uma série de vídeos em que eu vou analisar letras de composições de bandas progressivas, eu vou me concentrar inicialmente nas letras das bandas, oito bandas seminais, das sete, oito bandas seminais, que nós já falamos em outros vídeos sobre elas bastante. O rock progressivo é um rock que não é para todos, não é para a maioria, para uma minoria, porque o nível de exigência dele é grande. Não basta, ao ouvir uma composição progressiva, você ficar balançando o corpo ou buscando o ritmo, como muitos fazem, se deixando contaminar pelo ritmo, como muitos fazem em relação ao rock tradicional, o rock rock. Eu digo que são cinco elementos que são necessários para que você possa realmente não só usufruir, como também compreender a dimensão do rock progressivo, a devida qualificação desse rock e que o diferencia dos demais subgêneros do rock. A abertura sensorial, é necessário que você esteja realmente aberto, que você tenha uma curiosidade, você tenha um gozo, uma predisposição ao gozo estético em relação a essas composições. Ou seja, você precisa estar preparado para algo mais em relação a essas composições. Você tem que ter atenção, muita atenção, as composições requerem atenção. Paciência, não só em função de grande parte das composições progressivas serem mais longas, algumas delas bem longas, mas porque os detalhes requerem que você dê tempo para eles serem devidamente absorvidos por você na audição dessas composições. Então, o detalhe, que é muito importante nas composições progressivas, tem a ver com a atenção e tem a ver com a paciência. Uma pessoa impaciente, uma pessoa desatenta, ou uma pessoa fechada sensorialmente, que só gosta de um tipo de música, de um tipo de rock, que só busca no rock uma coisa ou outra, essas pessoas não estão preparadas para o rock progressivo. Isso, como eu estava falando antes, é uma das principais causas do rock progressivo ser algo, um tipo de rock que é cultivado por minorias. Sensibilidade, é óbvio, é preciso ter sensibilidade para você apreciar as composições. E, como eu sempre costumo dizer, bom gosto, uma pessoa que não tem bom gosto jamais vai apreciar o rock progressivo. Então, você tem que ter abertura sensorial, atenção, se a pessoa tenta, ser paciente, ser uma pessoa sensível, uma pessoa a quem a beleza afete, agrade, que considere a beleza algo estimulante e também em bom gosto, porque se você não tiver bom gosto, você não vai apreciar as composições do rock progressivo, com certeza. Eu gostaria de dedicar esse vídeo de hoje ao Pink Floyd e a uma composição que foi, talvez seja, tenha sido, não digo que foi, porque outras também vieram, principalmente posteriormente a ela e que ganharam grande notoriedade, mas certamente foi uma das composições mais, que só eram mais populares, mais conhecidas do Pink Floyd, que foi Time. Time é uma composição do álbum The Dark Side of the Moon, lançado pela banda em 73. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre a letra de Time. Eu considero que a fase mais criativa, não diria mais criativa, mas em que o Pink Floyd atingiu o seu clímax, no que diz respeito à beleza das composições, se deu entre o lado B de Metal, lançado em 71, passando por Obscured by Clouds, depois passando pelo Dark Side of the Moon, depois passando pelo East We're Here, chegando ao lado A de Animals, na composição Dogs. Então, de Echoes, que é o lado B, entre Echoes, que é o lado B de Metal, e Dogs, que é o lado A, a canção principal do lado A. Eu estou considerando aqui os discos de vinil, que tem lado A e lado B, de Animals. Na minha opinião, foi o período em que o Pink Floyd melhor compôs, compôs as suas músicas mais belas, mais admiráveis. Claro que isso também aconteceu antes e posteriormente, esse período. Tirando aqui, fazendo aqui uma menção honrosa, dentro do próprio Metal, há uma música que eu acho belíssima, chamada Fearless, que está no lado A de Metal, e há uma composição do Obscured by Clouds, que na verdade é uma trilha sonora, que chama-se Mudman, que eu considero também uma das mais belas do Pink Floyd. Ou seja, acrescendo-se Fearless, Fearless e Mudman, a esse grupo de canções concentradas entre o lado B de Metal e o lado A do Animals, entre 71 e 77, na minha opinião, você tem as principais músicas do Pink Floyd sendo compostas nesse período. Bom, então vamos à letra. Eu vou ler em inglês para vocês a estrofe da letra, e depois eu vou traduzir essa estrofe e fazer um comentário. Timer é composta por quatro, seis, sete estrofes, tratando a letra como um poema. Ela tem quatro, cinco, seis, sete estrofes. Então eu vou ler em inglês, depois vou traduzir essa tradução, foi o que fiz, é livre, e depois eu vou fazer um comentário sobre essas letras para mostrar para vocês o quanto que, não só a letra, nesse caso do Pink Floyd, é emblemático isso, ela toca a música junto com a melodia, ela diz a essência daquela composição junto com a melodia, junto com os instrumentos. Essa é uma característica das mais interessantes do rock progressivo. As letras não podem ser descartadas, não devem ser descartadas, jamais, porque em seus melhores momentos elas são tão importantes quanto a melodia para você entender, para você absorver a mensagem, a essência do que está sendo proposto musicalmente. Então o Time, que é uma composição dos quatro membros da banda, David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters e Richard Wright, essa música começa com a seguinte estrofe. Tradução livre seria a seguinte A composição, como o próprio título já diz, ela tematiza o tempo. E aqui, nesse caso, nessa primeira estrofe, o que a letra busca, a melodia começa, a composição começa com um tic-tac-ar de relógios, que ela é antecedida por Speak to me, Breathe, e depois com o tic-tac, a partir de Breathe as músicas são todas encadeadas entre si, elas não têm uma separação sonora, elas são encadeadas, todo álbum é assim. Então você tem toda uma preparação para essa temática do tempo quando os despertadores começam a tocar. E aí entra o David Gilmour cantando essa primeira estrofe. Então você tem aqui a ideia da monotonia, a ideia do desperdício do tempo, e a ideia da passividade como sendo elementos de maior peso nessa primeira estrofe. A ideia de um dia monótono que tic-tac-eia, acompanhando o ritmo de um relógio como qualquer outro. A ideia de alguém que esbanja e desperdiça o seu tempo ao acaso. A ideia de jogar conversa fora, de você matar o tempo, que vai ser retomado em outra estrofe também. E a ideia da passividade, em que essa pessoa aguarda que o tempo passe e espera que alguém mostre o caminho para se livrar do tempo. Alguém mostre a essa pessoa o caminho para que o tempo possa frutificar na vida desse personagem que está sendo aqui, que é genérico, tratado. Então, repetindo, tic-tac-eia nos momentos de um dia monótono, você esbanja e desperdiça horas ao acaso. Joga a conversa fora em um pedaço de chão de sua cidade. Espera que alguém ou algo te mostre o caminho. A segunda estrofe, Tired of lying in the sunshine, Staying home to watch the rain. You are young and life is long. There is time to kill today. And then one day you find, Then years have got behind you. No one told you when to run. You missed the starting gun. Seria cansado de se deitar ao sol e de ficar em casa vendo a chuva cair. Você é jovem, a vida é longa e ainda há tempo para matar hoje. Até que um dia descobre que dez anos se passaram e te deixaram para trás. E como ninguém te disse quando era para correr, você perdeu o tiro de largada. Mais uma vez aqui, você vê a ideia da monotonia, a ideia também da passividade, e aqui a ideia do desperdício do tempo, mas também é marcada. Cansado de se deitar ao sol, a monotonia, a apatia, a passividade, uma pessoa que fica deitada ao sol o tempo todo, ou então vai para casa e fica vendo a chuva cair da janela e não faz nada em relação ao seu tempo. Uma pessoa que se julga jovem e que acha que a vida é longa, é isso, todos nós passamos por isso na nossa adolescência principalmente, e que ainda haverá muito tempo para se jogar fora ainda na vida, até chegar um determinado momento da vida em que você vai sentir falta desse tempo e como Proust disse na sua obra magna, você vai ficar em busca do tempo perdido, isso vai acontecer na maturidade muito provavelmente, e principalmente na velhice, até que você de repente descobre que está ficando velho, que o tempo está passando muito rápido e está deixando você para trás, você está sendo superado pelo tempo, ou seja, a morte está chegando perto de você. E novamente a passividade está aqui no último verso, como ninguém disse para você que era para correr e você fica esperando esse aviso, como na primeira estrofe, quando você fica esperando que alguém mostre o caminho, você já está atrasado porque o tiro de partida já foi dado e você não sabia, não foi avisado, não percebeu, e você está em atraso, você está atrás dos outros corredores contra o tempo. A terceira estrofe Seria mais ou menos o seguinte Então você corre e corre atrás do sol, mas ele já se pôs e está vindo ficar atrás de você novamente. Ele é relativamente o mesmo, mas você ficou mais velho, com menos fôlego e um dia a mais perto da morte. Então, todos aqueles elementos, todos aqueles elementos que haviam sido marcados, aquelas ideias que haviam sido marcadas nas primeiras duas estrofes, elas são como que condensadas aqui. A ideia de correr atrás do tempo, no caso do sol, o sol aqui marca a passagem do tempo, o nascer e o pôr-se do sol. Então você corre atrás do sol, mas quando você chega no sol, já que você está atrasado, já que você, como a estrofa anterior colocou no último verso, ninguém te avisou, você ficou esperando e partiu bem atrás, quando você chega perto do sol, ele já se pôs e o novo ciclo se inicia. Ele já está atrás de você de novo para novamente começar esse ciclo. e você fica correndo atrás do sol ou ele está bem à sua frente ou ele já está atrás de você. Ou seja, é o círculo vicioso do tempo. Você fica correndo atrás do tempo quando você percebe que ele vai efetivamente te conduzir à morte, ele vai te fazer falta. E você percebe a besteira que você fez quando você só ficou preocupado em matá-lo, entre aspas. Depois você vai perceber que ele é relativamente o mesmo, ou seja, o tempo é sempre o mesmo, ele vai sempre ir e vir à sua volta e vai carregar você com ele, mesmo você não tendo consciência disso, mas que você ficou mais velho, ele te afetou. E ficou mais velho, perdeu o fôlego e está cada vez mais perto da própria morte. Olha, quanta coisa a letra do Pink Floyd, essa letra, que é uma das mais interessantes e densas letras do rock progressivo, diz, e a gente às vezes nem percebe, porque a gente não tem atenção, nem paciência, como eu já falei lá no início do vídeo. A quarta estrofe, que é a última, mais extensa, já é o final da primeira parte da letra, na verdade, essa terceira, na verdade, quarta estrofe, a última, mais extensa da letra, ela divide também a fala que, nas primeiras três estrofes, se dirige a você, a um personagem. E, a partir daqui, a letra se refere a um eu, eu estou falando de mim mesmo, não estou mais falando para você ou de você. E, aqui, você pode reparar a tradução. Cada ano fica mais curto e eu nunca pareço ter tempo. Meus planos não são nada, não passam de meia página de linhas rabiscadas. Desesperar-se em silêncio é o jeito inglês de ser. O tempo passou, a música acabou, e eu achava que tinha algo ainda a dizer. Aqui, o personagem, que agora fala de si próprio, em relação a si próprio, mais uma vez, aqui ele já lamenta, ele já tem consciência da passagem do tempo, ele já tem consciência do ciclo da vida, aqui ele parece estar mais maduro, ele já lamentar tudo o que ele perdeu por falta de maturidade na vida pregressa dele. Então, ele diz que o tempo está ficando exíguo, porque cada ano fica mais curto, passa mais rápido. E isso acontece. eu posso confirmar isso para vocês. Eu, quando eu tinha 20 anos, 15 anos, 25 anos, eu achava que o tempo durava mais. Depois que eu fiz 50 anos, principalmente, e isso está se acentuando depois de 60, eu tenho uma percepção muito incômoda de que o tempo está passando bem mais rápido, porque eu tenho a percepção também de que a morte está se aproximando. A morte nunca esteve tão próxima de mim como agora. então, eu tenho a impressão de que eu estou correndo muito rapidamente em direção a ela e que o tempo está conspirando contra mim, acelerando esse processo, como, na verdade, o tempo sempre foi o mesmo. É uma questão de percepção. Meus planos não são nada e de nada, como está dizendo aqui, não adianta nada você planificar, de você fazer projetos, porque eles não são nada. Eles não passam de meia página, ou seja, uma quantidade irrisória de linhas capiscadas que não significam nada adiante da pujança, da potência do tempo. Desesperar-se em silêncio é o jeito em inglês de ser e aqui ele faz uma associação com o Robin, a banda é inglesa, então, ficar em silêncio, desesperado, mas em silêncio. Manter a pose, mesmo em desespero, como uma maneira inglesa de ser, de se post... vamos dizer assim, de uma postura, de se colocar em relação a esse grande problema que é o problema da passagem do tempo e o fim da vida que se aproxima. O tempo passou, a música acabou, e eu achava que ainda tinha algo a dizer, mas não vou ter tempo para dizer, porque, na verdade, eu já disse tudo, e o tempo que me resta para dizer algo ainda é muito pouco. Então, essa estrofe é particularmente muito bela e central aqui na análise da letra. Aí você tem mais três estrofes mais curtas que formam uma terceira parte da letra. A primeira parte são as três primeiras estrofes em que o tema da monotonia, do vazio, da apatia, da alienação, da impotência, eles são, vamos dizer assim, extraídos dos temas maiores da letra, que são o tempo e a resistência, a resistência humana. Aqui, a segunda parte em que ele passa a falar de si próprio, parece que arremata essa primeira parte e serve uma terceira parte. E essa terceira parte é mais poética, mais solta em relação ao tempo. Ele aborda a questão do tempo e da vida e da existência, ele a aborda de uma forma mais figurada. Então, ele diz, em casa, novamente em casa, de novo em casa, é bom ficar em casa, é ficar nela, sempre que possível. E aqui ele passa uma ideia de fuga, já que o tempo está passando, então eu estou em casa, eu estou protegido no meu ambiente, e aqui eu me sinto mais seguro do que lá fora. uma provável alusão à aceleração dos tempos atuais, da modernidade, da pós-modernidade, da hiper-modernidade que nós estamos vivendo. Então, você chega do trabalho, você chega da rua e você tem o seu ponto de apoio, o seu porto seguro que é a sua casa, o seu ambiente, onde estão as suas coisas, as pessoas queridas, aquilo pelo qual você tem apreço, o seu cão, a sua esposa, seus filhos, ou se você estiver sozinho, tudo aquilo com que você lida na sua intimidade, na sua vida privada e que te dão mais segurança em relação a essa angústia da vida que passa, do tempo que passa e leva com ela, com ele a vida, numa percepção tardia, porque assim como o tempo trouxe a vida e você não percebeu porque você era imaturo, o tempo agora leva a vida e você percebe porque você é mais maduro e você sofre em dobro. Depois vem uma frase, Quando volto para casa com frio e cansado é bom aquecer meus ossos junto à lareira, traduzir assim. Então, é a confirmação do que foi dito na estrofe anterior. Quando volto para casa, novamente em casa, cansado do trabalho, da labuta, com frio, um ambiente com um clima mais forte, você chega em casa com frio e aí você se aquece, aquece seus ossos, seu corpo, junto à lareira que tem lá no seu espaço, na sua home, no seu lar. e existe uma que eu chamaria aqui de uma parte adicional, porque a última estrofe ela é independente também dessas últimas duas. Então, vocês têm, na verdade, uma, duas, três, quatro partes, quatro unidades temáticas marcando a letra. porque aqui ele já não fala mais do retorno, do eu que retorna à casa. Então, como eu falei para vocês, você tem a primeira, segunda, terceira estrofe da letra em que o eu fala para alguém. Depois, você tem uma estrofe em que o eu fala de si. Depois, você tem duas estrofes que rompem com essa questão específica do tempo em que ele dá todas as coordenadas, o grupo, os letristas, e aqui ele fala do retorno, do foda para dentro. Essa casa pode ser o dentro também, o meu dentro, o meu dentro que me dá aconchego de alguma forma, proteção, que me protege em relação ao tempo que passa fora de mim e me angustia, e me maltrata, me causa medo. Então, no vídeo anterior, eu iniciei uma análise da letra de Time, uma das composições mais conhecidas, mais populares, também mais belas do Pink Floyd. A minha intenção foi chamar a atenção de vocês para a importância que a letra exerce dentro do rock progressivo. Alguns assinantes do canal me argumentaram que não devemos levar em consideração as letras, o que importa é a música dentro do rock progressivo. Óbvio, eu concordo com isso, que o rock progressivo é música, então a musicalidade é o que pesa mais. Rock, trata-se de rock, de música. Mas, no caso do rock progressivo, as letras têm uma importância estratégica. O rock progressivo é um híbrido, um híbrido de vários elementos, musicais e não musicais. no caso, o rock é um desses elementos. Dentro da própria dos aspectos musicais, você tem a hibridização desse rock, a junção, a experimentação desse rock, junto com jazz, junto com blues, com a música folk. E há também elementos que não são propriamente musicais, que também são experimentados, unidos, amalgamados com o rock. No caso, a literatura, elementos poéticos literários, são de grande importância. Claro que isso não acontece com todas as bandas, não acontece com todos os álbuns, não acontece com todas as composições. Mas, quando isso acontece, é muito importante que nós acompanhemos isso. eu sempre tive por hábito de traduzir as letras. Toda vez que eu comprava um álbum de uma banda progressiva, comecei com Pink Floyd, já falei para vocês, eu sempre traduzia as letras e entendia melhor, não só entendia melhor, como me abria sensorialmente com muito mais riqueza para a experiência propriamente musical que o álbum me proporcionava e oferecia. Então, eu quero dizer que a letra tem uma importância também e deve ser considerada diferentemente do que acontece com outras modalidades de rock que não tem nada a ver com o progressivo. Então, eu acho que, por exemplo, bandas como Pink Floyd, como o Genesis, como o Wondergraf Generator, para citar apenas algumas de cabeça, são bandas que produziram discos conceituais para os quais foram compostas letras muito importantes, o próprio Yes também, não esqueceram do Yes. essas letras devem ser consideradas sim. As pessoas não se dão, às vezes, nem o trabalho de traduzi-las, elas ficam apenas focadas no som propriamente dito e perdem uma parte da experiência estética, que é o que se propõe aqui, esse canal, chamar atenção para os aspectos estéticos do rock. O canal não se chama rock como experiência estética à toa. Então, é isso, só queria deixar isso bem claro, quando você avalia uma composição musical, no caso do rock progressivo, você leva pelo menos em consideração cinco elementos, a melodia, a harmonia e o ritmo, que são aspectos musicais fundamentais de qualquer composição, mas também deve-se considerar as letras, no caso do rock progressivo, e obviamente a vocalização. o nível, a qualidade da vocalização. Muitas bandas de rock progressivo perdem, em grande parte, o seu valor por terem vocalizações precárias, vocalizações inadequadas, cantores que não cantam bem ou que cantam de uma forma que não se coaduna com a proposta poética e estética daquele álbum, que por sinal pode ser muito bom musicalmente. A vocalização, nesse caso, pode ser um elemento que vai servir de apoio ou vai derrubar em parte a experiência. Eu até coloquei no vídeo anterior que a gente tem que levar em consideração, pelo menos, na minha opinião, quatro coisas. A abertura sensorial, que também acaba sendo uma abertura mental, intelectual também, porque o rock progressivo frequentemente e Pink Floyd cansou de fazer isso, as letras do Roger Waters no Pink Floyd, eu considero o Roger Waters um dos maiores letristas do rock, não só do rock progressivo, são letras que foram compostas também para nos fazer pensar, nos levar ao pensamento, à reflexão. Então, é uma abertura sensorial que o apreciador do rock progressivo precisa ter, que o apreciador do rock convencional não precisa ter, mas o do progressivo precisa ter, porque ali ele vai se deparar com sons, com arranjos, com toda uma musicalidade muitas vezes muito diferenciada, muito desviada da normalidade do dia a dia. Então, se ele não tiver essa abertura, ele vai repudiar, por estranheza, ele vai se fechar a experiência. A atenção, o rock progressivo, eu estou repetindo, você vai colocar aqui no vídeo, como eu falei, você tem que estar muito atento, são composições detalhadas, então, você tem que estar com o ouvido atento, assim como atento às letras e o encaixe das letras dentro do enredo que vai ser desenvolvido pelo álbum, quando esse álbum for um álbum conceitual, principalmente. Paciência, as músicas são longas e elas requerem que nós tenhamos uma paciência, não são músicas de três, quatro minutos para serem tocadas em rádio, são músicas que foram feitas para ficarem, não para serem esquecidas, são músicas pretenciosas nesse aspecto, e você tem que ter obviamente um gosto finado, um gosto mais apurado, se você tem um gosto apenas pelas coisas banais comuns do dia a dia, você frequentemente vai se entediar ou vai por estranheza como eu disse, se fechar para o rock produzido, coisa que aconteceu muito, inclusive por parte da crítica musical, não apenas por parte do público, pessoas despreparadas também para usufruir da proposta, não entenderam a proposta, não se prepararam para o que estava sendo proposto pelas bandas progressivas, pelo menos por aquelas sete bandas seminais, que eu sempre cito aqui, então isso é muito importante, as letras, por exemplo, eu falei do Roger Waters, as letras do Roger Waters giram basicamente em torno de quatro conceitos, morte, tempo, existência e loucura, esse raio vai principalmente do Atom Heart Mother até o The Wall, até o The Wall, e ele continua trabalhando esses temas na sua carreira solo, então você vai perceber nas letras do Roger Waters, frequentemente um trabalho também intelectual, intelectivo com esses temas, morte, tempo, existência e loucura, três desses temas estão em Time, a loucura está no The Dark Side of the Moon, Brain Damage e outros, Eclipse, que são músicas que integram o álbum onde há uma alusão ao tema da loucura, muito em grande parte devido à memória, lembrança de Sid Barrett, que é um amigo muito chegado dos quatro componentes da banda na juventude, mas Roger Waters frequentemente retorna esse tema de uma forma livre, ele aprecia o tema da loucura. Eu considero quatro temas extremamente contemporâneos, quatro temas que têm diretamente a ver com o modo de existência do homem atual. Nós vivemos hoje um momento distópico, um momento de dissolução de valores, um momento de troca de paradigma, um paradigma que já não serve para nós, mas que permanece entre nós e nós esperamos por um novo paradigma que nunca chega. Então, esse entre um paradigma e outro, essa chamada crise de paradigma, é que nós estamos vivendo já há algumas décadas aqui no Ocidente. Essa crise de paradigma nos leva, como falei, como toda distopia, ao desconforto, ao sofrimento, ao mal-estar. E isso, o Roger Waters já na década de 70, ele trabalhou com muita propriedade. Então, é isso. A gente tem esses temas tratados pelas letras do Pink Floyd e elas, se não forem devidamente conhecidas, eu tenho certeza absoluta de que algo da experiência proposta pela banda, independentemente de ser o Pink Floyd ou não, vai ser perdido. por impaciência, por falta de atenção, ou até mesmo por mau gosto. Você tem um gosto, infelizmente, mais voltado para o banal do que para o especial. E o Rock Progressive trabalha o especial, não o banal. Por isso que ele foi também tão atacado e é até hoje tão admirado por uma minoria, infelizmente, dentro do Rock. bom, então, voltando a questão do Time, e eu queria reafirmar que, por exemplo, antes de falar, voltar para o Time, em relação às letras do Roger Waters, essas letras que são muito voltadas para os conceitos, ele é um autor muito conceitual, um letrista, e não é fácil fazer uma letra, a gente sabe disso, eu faço poesia, e é muito difícil você fazer uma letra para uma composição musical, porque você tem que, além de ter o ritmo interno, proporcionar um ritmo interno à letra, você tem que encaixar essa letra na música. Então, não é fácil ser letrista, eu reconheço isso. O poeta, ele cria a sua própria musicalidade. Então, o verso puramente poético, ele cria a sua musicalidade, quando ele é bem feito, quando ele é bem criado, criado com sucesso, de uma forma aceitável, ele cria o seu ritmo, no caso, seria ritmo, mas eu chamo de musicalidade do poema, enquanto que o letrista tem que fazer essa adaptação também. Além de criar o ritmo, a musicalidade interna, ele tem que adaptar a uma música, frequentemente feita muitas vezes por uma outra pessoa, por um parceiro. Pink Floyd, o Roger Waters cansou de fazer músicas com Richard Wright, músicas com David Gilmour, músicas comunitárias, ou seja, os quatro componentes da banda, e há, obviamente, também as músicas que ele fez sozinho, quanto à própria, mas mesmo assim, ele teve que encaixar essa letra numa música, numa composição musical, e não é fácil. Então, essas letras do Roger Waters, elas coincidem justamente com a transição, na minha opinião, do Pink Floyd da primeira para a segunda fase. A primeira fase do Pink Floyd, puramente psicodélica, ela está no The Pipe at the Gates of Dawn, e ainda no Associate of Secrets, mas já, a própria composição Associate of Secrets já antecipa a passagem do Pink Floyd para o progressivo. E, em 69, esses discos, um de 67, o de 68, em 69, o Pink Floyd lançou dois álbuns, um deles muito subestimado, que é o More, uma trilha sonora, que foi encomendada por um filme, do Barbe Schroeder, chamado More, com o mesmo nome, e, logo, e o Uma Goma, e esses dois álbuns, eles são álbuns recheados de letras, de canções. O Pink Floyd, nessa época, ainda estava começando a criar composições propriamente ditas. O que eu entendo por composição são as canções mais longas, que envolvem uma, vamos dizer assim, uma complexidade maior, não só a duração, mas a complexidade da composição em si. E More, assim como Discured by Clouds, que é de 72, por serem trilhas sonoras, elas são recheadas de canções, canções mais curtas, 4, 5 minutos, no máximo, aliás, muito bonitas, ótimas canções, belas canções, que pouca gente valoriza, nesses dois álbuns. Os dois álbuns, na minha opinião, são álbuns subestimados. São álbuns muito bons do Pink Floyd, com belas canções, em que há ainda essa passagem, o Discured by Clouds, mas no More e no Uma Goma, que é composto por um lado inteiro, um vinil duplo, na época que foi lançado, de uma apresentação ao vivo, com repertório anterior, ainda mais psicodélico, e um lado, os outros dois lados, o outro disco, o lado C e o lado D, por composições individuais. e ali você tem duas belíssimas canções experimentais do Roger Waters. Então, o Roger Waters, nesse período, que vai da transição, na minha opinião, o Pink Floyd começa a ser progressivo, para valer mesmo, com Atom Hot Mother, e depois com Medo. e aí ele vai chegar a um arco que vai de 70 a 77 e se encerra com Animals. E quando chega o The Walp, o Pink Floyd, na minha opinião, já trabalha mais conceitualmente do que progressivamente. Embora, toda a herança psicodélica e progressiva permaneça na banda até a sua dissolução, com o Final Cut, que já é um disco praticamente solo do Roger Waters. E no retorno, o Pink Floyd não é mais um grupo propriamente progressivo, até porque não havia mais progressivo. A partir dos anos-entro, não houve mais progressivo. Houve revisitações felizes ou infelizes, que a gente chamou de neoprogressivo, que eu chamo de pós-progressivo, quando eles retornaram sem o Roger Waters e fizeram um outro tipo de som, um outro tipo de música. muito boa também, por sinal, mas não mais progressiva, na minha opinião. Então, você tem em Moore e você tem em Uma Guma uma lapidação progressiva crescente do elemento psicodélico, que vai sendo, está muito ainda presente, mas vai sendo minimizado, embora vá permanecer latente até 77 ainda, cada vez menos na produção da segunda fase do Pink Floyd. voltando então à letra, nós vimos que a letra de Time ela é composta por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete estrofes, as primeiras três compondo uma primeira parte, onde o Pink Floyd, a letra, a composição, ela trata do tempo de uma forma comunitária, porque o sujeito que narra a letra se remonta, se refere a um você, a um outro, então é ele e o outro, ou seja, todos submetidos ao tempo, mas ele dialoga com esse outro, que é um outro genérico, nós já analisamos isso na primeira parte do vídeo. A segunda parte, ela é composta pela quarta estrofe, ela, na minha opinião, propõe uma segunda, divide a música numa segunda parte, porque na quarta estrofe, o sujeito começa a falar dele mesmo, ele subjetiviza a explanação sobre o tempo, então ele fala do tempo, a ação do tempo na vida dele, na intimidade dele, não mais em relação a um outro, ou a um todo humano, a uma comunidade humana. A terceira parte seria composta pelas quinta e sextas estrofes, na verdade, são sete ao total, elas compõem uma terceira parte, que é quando o sujeito narrador, ele se recolhe à casa e ele como que foge da externalidade do tempo para a intimidade dele, onde o tempo vai agir de uma outra maneira sobre ele. Nós paramos aí, quando ele fala que ele chega em casa, ele fica feliz por estar em casa, ele agradece por ter uma casa, ele volta frio e cansado da labuta, da vida externa ao lar dele, ao homem dele, e ele reconhece ser importante estar sozinho e aquecer o seu corpo, os seus ossos, como ele diz, de uma talareira. E a quarta parte, que é a sétima estrofe, essa que ficou faltando falar, é uma estrofe totalmente destacada do corpo da letra, porque aqui ele não fala mais dele, nem fala mais do outro, nem dos dois, nem do tempo propriamente dito. A estrofe diz Far away across the field, tolling on the iron bell, calls the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spell. É a última estrofe de Time. Seria mais ou menos a tradução ao longe ecoando pelo campo um sino de ferro conclama os fiéis a ouvirem de joelhos um encantamento sussurrado. Ou seja, é mais ou menos isso que ele diz. É uma estrofe enigmática porque ela se destaca. Até então nós tínhamos uma pessoa que falava do tempo para uma outra pessoa e falava dos aspectos mais positivos e negativos do tempo. o fato de você quando é novo achar que o tempo é inesgotável você sempre vai ter tempo para fazer tudo até a maturidade a velhice em que você percebe o quanto que o tempo se volta contra você o quanto ele foge de você o quanto você precisa ter mais esse tempo e você não tem mais porque você vai morrer. O ciclo da vida vai se completar. depois ele fala isso acontece sobretudo na segunda parte na quarta estrofe depois ele fala do cansaço o cansaço de alguém que começa a perceber que não tem mais o que se fazer a não se aceitar a existência é no tempo que se dá não adianta você tentar burlar enganar se enganar em relação ao tempo você simplesmente precisa se entregar ao tempo e essa entrega é passada pela letra não sei se a letra é apenas do Roger Waters certamente é do Roger Waters também que a música é assinada pelos quatro músicos componentes do Pink Floyd ele fala de alguém cansado e esse cansaço alguém que volta para casa é a velhice é a velhice que chega aí no final ele fala sobre uma espécie de alternativa encontrada pelas pessoas por algumas ou talvez pela maioria das pessoas e essa alternativa é uma alternativa transcendental espiritual que é a ideia de um sino de ferro um sino de ferro com o badalando o badalo do sino lembra o que igreja lembra um um templo religioso e essa conclamação ela se dá em relação a fiéis crentes pessoas que talvez atemorizadas não suportando o peso do tempo não suportando o peso da existência não suportando a realidade da vida apelam para uma entidade transcendente que seria um Deus e esse Deus ele vai se vai se personificar ele vai se materializar segundo a estrofe através da conclamação pelo templo desses fiéis que ajoelhados de joelhos ou seja submetidos passivos totalmente a sua própria existência a heridade são então chamados para ouvir um encanto que vai ser sussurrado para eles nos ouvidos deles e esse encanto supostamente vai compensá-los mitigar o seu sofrimento o sofrimento da própria realidade humana então você vê que muita coisa pode ser tirada da letra de Time eu poderia fazer isso com outras canções do Pink Floyd né Eccles de uma forma diferente é uma letra contém muita poesia né ou seja a maioria das letras escritas pelo ou boa parte das letras escritas pelo Roger Waters nesse período principalmente 70 77 o período progressivo várias letras do Pink Floyd é o próprio Dogs em Animals é uma letra muito interessante de ser analisada eu depois vou fazer uns vídeos né mais vídeos sobre letras de composições progressivas e certamente vou retornar ao Pink Floyd mas eu pretendo fazer outros vídeos e a minha intenção como eu falei para vocês é mostrar o quanto que se perde na fruição do rock progressivo quando você abre mão da letra quando você deixa para lá a tradução ou porque você não se interessa ou porque você não domina o idioma sei lá mas é importante eu sempre procurei traduzir não só das grandes bandas mas também das bandas menores até as letras em francês italiano espanhol buscava traduzir e tive surpresas muito interessantes muito gratificantes ao perceber o encaixe a relevância dessas letras como um complemento da musicalidade da banda em questão tá bom então um abraço para vocês a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau